Bom dia ou boa tarde ou boa noite a hora que você estiver assistindo o vídeo. Carro de hoje, olha só, é esse mês vamos ter dois representantes da DLC 1.28 por aqui, que é a última DLC que teve carro. Dodge Viper SRT10, com seu motor V10 8.3, depois entre os detalhes, que gera 73.9 kgfm a 4.500rpm e 516cv a 5.500rpm. Motor dianteiro e tração traseira, a pista é Sante Croix traçado B. O câmbio é manual de 6 marchas. Olha a rabiada, o motor V10 pertence à família LA da Chrysler e é da mesma família dos 318 dos Dodge nacionais. Só que a diferença dos Dodge nacionais, tem um bloco de cabeça de ferro, esse tem bloco de cabeça de alumínio. E lógico, mantém o comando de válvulas no bloco acionado por varetas. E é basicamente, por exemplo, o 8 litros é o 360, 5.9 com dois cilindros a mais. E esse aí foi ampliado de cilindade para o 8.3. A rabiada! É o primeiro norte-americano a aparecer por aqui, graças ao DLC 1.28. A rabiada! Em dois meses, vai fazer mais dois vezes, porque o último norte-americano foi o GT40. Nós temos certeza que ele ficou entre o GTS, SLT GTS V10 8.4 e o GTS V10 8 litros. A rabiada! Mas vai ser na volta rápida para ver, né? Subensão independente para o braço duplo triangular nas quatro rodas com módulo de cuidado. Olha a ponte do teaser! Aliás, uma ponte muito bonita! Sancroá! Vou deixar vocês ouvirem o V10. O V10 norte-americano. Lembrando que as notícias anteriores, tinha um norte-americano de 20 milhões, que estão, ou de corrida, então, são cartas, digamos, entre aspas, fora do baralho, por enquanto. Agora temos um carro de rua por aqui, embora seja um esportivo respeitável, lendário e admirado. Opa, dianteiro! Oi, rabião! Mas lógico, volta rápida, pode acontecer surpresa, mas eu acho, nesse caso, bem difícil. Vamos ver o V8ão, V10, desculpa, V10ão, V10 8.3, craigio. Lembrando que esse motor, praticamente, com algumas alterações, essa pilhão de motor, com 8 litros, 8.3, 8.4, acompanhou praticamente toda a vida do Viper, tanto dessa geração, quanto a última geração, que recentemente nos deixou. Ó, rabiada! Clementinho foi fazer rabiada na areia! Mas tudo bem, acontece, é um carro potente, 516 cavalos, e o 73.9 de torque, não deixe de mentir. Aliás, o próximo é dupla estreia. Estreia de TLC 1.28, próximo carro? Estreia de marca, no GT. Aguardem! Ó, rabiada! Ó, o V10, um cano maravilhoso! Bom, galera, agora, vamos para a nossa volta rápida, em visão externa! Boa tarde, ô bom... Bom, galera, agora, a volta rápida, com o Dodge Viper SRT V10 8.3. Colocar na pista, obviamente, seu V10 8.3, seus 73.9 de torque, seus 516 cavalos na pista, seu câmbio manual de 6 marchas, seu motor dianteiro e sua tração traseira. Bom, a criança ficará atrás do Viper SRT GTS V10 8.4, e na frente, do... Do Viper GTS 8 litros, V10 8 litros. Então, vamos ver como se comportou o V10 norte-americano. Vamos lá! Agora, peraí, que eu vou rapidinho aqui. Beleza, o V10 agora está na minha casa. Vamos lá, agora se ilumei aqui, mas se ilumei. Vamos lá! O peso dele é 1565 kg. 1565 kg. Deu uma rabiada ali? O V10 foi determinante, e subiu bem. Aliás, eu percebi, até pela maior potência, que ele é mais fácil de controlar que o GTS 8.4. A velocidade máxima atingida não é tão nem nossa, 298 por hora, e quita a marcha. A cesta sobrou. A cesta para consumo. Ele tem um câmbio bem longo, bem padrão norte-americano mesmo. A rabiada, esta cena, é difícil para qualquer carro. Ali o V10 cedo de alterar, não teve jeito, e deu uma rabiada depois. Outra rabiada, carro que estreou na DLC 1.28, repetindo. 0 a 100, 4.1 segundos. Uma ótima larga, sem dúvida nenhuma. Afinal, é um supercaro de meia, 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 de meia. E não faria feio atualmente, não. Aproveitando a rabiada, o miolo, de 60 a 100, 4, 4 e meio segundos. Olha a rabiada, o que é uma ótima marca realmente, não tem o que discutir. Deu a rabiada, deu a subida. Agora vai para a região do Pinheirinho, Laranjinha, Ferradura, onde complica qualquer carro. Olha a rabiada. É um carro potente, 516 cavalos. Mas tem que reconhecer. O Viper 8.4 é mais indomável que ele, né? Não que ele seja uma barbada de tocar. Não é isso. Ele não é. O Viper, ele é... Ele faz força rabiada. Né? Pela pontência que ele tem, pelo torque que ele tem, né? E as pessoas independentes do trem do ar e com o molequidal trabalham muito bem. Né? Tem que reconhecer. Aliás, a volta no norte-americano. E se vier o norte-americano na próxima DC, também vai entrar. É automático. Tempo de volta. Um minuto e dois segundos e oitocentos e noventa e nove milésimos. O que eu deixou na oitava colocação. Justamente atrás do Viper. GT 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 S8.4. Bem, né? Bem atrás como previsto. E na frente do Honda NSX. De nova geração. Bom, galera. É isso. Se gostaram do vídeo, dê aquele like básico. E até a próxima. Tchau.